Olá galera, canal clandestino channel, diretamente aí de Londres Estou na boca do aeroporto Heathrow aqui Deixa eu ficar ligado aqui porque A4 Acho que eu tenho que ir aqui né Acho que é aqui É, tá vindo um ônibus ali, então Ponte não tem Depois tem que ir aqui colado no... acho que é colado no aeroporto ali por detrás dele Eu vi uma vez aqui, já tem tempo já E não lembro mais Mas como é que faz pra chegar lá? Vamos seguindo o Google Maps Pra gente se lascar Ó, puxamos aí, né? Ó, puxamos aí, né? Né? Esse aqui já se perdeu aqui já, já não sai nem pontar ainda mais Virgin Atlantic Terminal 3 e 4 aqui parece A Teuta embocando a pista ali, a Teuta tá descendo ali na frente Teu lá atrás lá, que tá descendo também Lá vai outro signo ali agora Lá vai outro signo ali, né? Cargo centro Acho que é direto aí Dá pra sentir o cheirão de querosene, combustível de avião, né? Cargo centro Vamos seguindo aí Passei 7 horas lá de cima até aqui embaixo Aqui é... A esquerda aqui, né? Isso aí Eu acho que eles carregam esse... Essa carga aqui nos aviões Na nota aqui tá escrito que ele vai pro... Express, não sei o que lá das contas, né? Vai direto pro avião Famoso transporte intermodal, né? Sai de um, entra no outro Olha lá aí... Olha lá... Olha lá... Bresélia... 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 Virlia... Bresélia... Céu... E operating... Bresélia... Céu... Ai, Eli. Perishable goods. Acho que tá cheio de caminhão, hein? É de manobra que a galera gosta, é manobra que nós vamos fazer. Se é pra manobrar, eu manobro. Onde que é lá? O buraco lá atrás, lá. Tchau, tchau. 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 Mas por um totózinho só. Tchau, tchau. Aí, garoto. Bonitinho, cheirosinho. Perfeito. Ah, moleque. Vamos lá levar a chave. Tchau.